Salve, gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e esse vídeo é o seguinte. É com muito orgulho que eu trago o meu vídeo Setup 2022, ou Cantinho Gamer, Gaming Room, Estúdio, como vocês quiserem chamar. É com muito orgulho que eu tô trazendo esse vídeo aqui, né? Depois de, sei lá, cara, já faz alguns anos que eu não trago setups, né? Então, nesse vídeo eu vou mostrar tintim por tintim, sem enrolação, mas também sem correria. Vamos mostrar bonitinho, porque vocês estão todo dia comigo aqui, né? Mesmo que de forma indireta, é ali onde eu trabalho, é ali onde eu falo com vocês todos os dias. E é uma das partes da casa que eu mais gosto, que eu mais tenho carinho, né? Eu vou virar a câmera, cara, e a gente já vai acompanhar. A porta do estúdio começa aqui, tem até uma plaquinha ali, ó. Não perturbe gamer trabalhando, pois é. E aqui a gente vai focar, beleza? Onde a gente tá aqui é um hallzinho, que tem banheiro, tem meu quarto, né? Onde eu durmo, enfim. E aqui é o estúdio, de fato. Vamos, tá entrando. Não repare a bagunça, tá? Eu não quis organizar muito, cara. Que é pra mostrar o negócio realmente como é. Não adianta eu ficar organizando coisinha por coisinha, porque não é assim no dia a dia. Vamos ser sinceros, né? E aqui no estúdio, então, a gente já dá de cara com o nosso cenário. Essa parte aqui, vocês veem todos os dias. É o cenário do canal. Tem as iluminações. Eu uso duas... LED, né? Como que chama? Como que é? Ring, né? Ring light, que o pessoal chama aí. É um nome muito chique, né? Eu falo luz, né? Então, tem essas duas luzes aí. Meu computador, que vocês já vão ver também. E vocês vão me perguntar. Eu acho que a primeira coisa que vocês vão notar é que eu não tenho videogame aqui, né? Tem uma bancada aqui, mas só tem o Nintendo Switch. Você vai perguntar, cadê o Play 5, tudo? Mano, eu não jogo aqui, beleza? Isso daqui é mais pra trabalho mesmo, né? Eu tenho trazido muito pouco gameplay. Quando eu gravo gameplay, eu coloco o Play 5 aqui e minha placa de captura tá ali. Então, eu conecto aqui, gravo e volto ele lá pro meu quarto. Beleza? Como eu falei, meu quarto fica ali, né? Então, eu jogo mais lá porque eu acho mais confortável. Gosto de esticar na cama, ficar de boa, mano. Sabe? Não gosto de ficar sentado muito na cadeira pra ficar jogando durante horas. Isso daqui é mais pra trabalho mesmo. Vocês sabem que eu trago mais vlog, mais notícias, né? Então, pro meu estilo aqui, cara, eu não preciso de estar com o videogame aqui. Só tô com o Nintendo Switch, mas vira e mexe também, ele vai lá pro quarto. Não fica aqui de fato, tá? Então, tá aqui o meu computador. Vocês já vão ver. Meu microfone fica ali. Aqui fica meu monitor também, que eu já vou falar um pouquinho dele. E o que vocês não veem, cara, é isso daqui, né? Eu tenho minha coleção de Hot Wheels, né? Meus xodózinhos aí, minhas miniaturas, como eu posso falar. Então, esses dois expositores com bastantes Hot Wheels. O pessoal que acompanha o canal aí viu que eu tenho trazido bastante deles aí. Os últimos que eu consegui foram esses daqui, né? Esses dois aqui. Que é a Mystery Machine, do Scooby-Doo, e o DeLorean. Porque, de volta pro futuro, cara, olha isso, cara. São umas miniaturas muito lindas, cara. E, putz, eu tenho isso daqui com muito carinho. E eu tenho colecionado aí, tenho trazido bastante vídeo dela aqui no canal. Tenho ficado até como uma parte de um quadro aí no canal, que é Colecionando Hot Wheels. Eu deixo esses dois expositores, né? Tem alguns pôsteres, vocês vão ver, ó. Tem bastante coisa espalhada no quarto também. E você vai me perguntar, Zé, pra que serve essa linha aqui, ó. Você vê que isso daqui é uma linha que vai de fora a fora. Mas essa linha aqui era pra quando eu usava chroma key, que aqui é de pano verde, né? Então, eu não uso mais ele, mas eu deixo aqui pra vai que um dia eu precise usar o chroma key. Eu tenho os panos todos guardados, que ficam ali. Aqui é um closetzinho, né? E aqui é um quartinho da bagunça. Tem tudo aí jogado, desde chroma key, coisas que eu não tenho usado. Enfim, aqui é um quarto da bagunça que eu não vou mostrar porque eu tenho até vergonha. Bom, vamos ver aqui as prateleiras, né? Tem bastante coisa. Eu não vou falar item por item, vocês estão vendo aí, mas basicamente tem meus videogames antigos. Começando ali embaixo pelo Play 3, FET, que foi onde tudo começou no meu canal. Tem o PS2 FET também, PS2 Slim, GameCube, Super Nintendo, PS1, Nintendo 64. E, enfim, aqui é um pouquinho da minha coleção aí. Aqui em cima tem mais alguns portáteis, né? Tem o Game Boy Advance SP, Game Boy Color. Tem aí uns cartuchinhos de Game Boy Advance também. Esse Nintendo Wii não é meu, tá? Esse daqui é da minha namorada. Ela trouxe aqui pra casa e a gente deixa aqui no cenário, compondo aí a coleção de console. Mas isso daí é dela, né? Tem algumas estátuas aí também, eu adoro esse tipo de coisa. Então, tem Dragon Ball, tem os Marios aí. Esses Marios aqui são do McDonald's. Mas eu acho bonitinho, fica aí top do top. Esses daqui eu comprei numa viagem que eu fiz, tá? Se eu não me engano, eu comprei esse daqui na Alemanha e desligou. Olha aí que maravilha, cara. Isso daqui é meio... Tá meio ruim. Essa tomada aqui, ela tá meio ruim. Vamos ver se eu consigo... É, você vê que ela tá dando mal contato, ó. Ela acende e apaga, acende e apaga. Mas, enfim, deixa aí. Essa tomada tá bem zoada, viu? Falando isso, eu ligo o ar nela aqui e eu preciso arrumar ela. Ela não tá bacana. Mas, de qualquer maneira, aqui ficam os consoles, né? E algumas coisinhas aí de coleção. Aqui em cima tem o Xbox 360, onde também tudo começou, né? Foi com ele, foi com o PS3 que eu mostrei lá embaixo. Ali em cima tem mais algumas estátuas, né? Aqui um pouco da área Harry Potter também, que eu acho bacana. Tem uma coleçãozinha aí de Harry. Tem um pouquinho aí de Uncharted. Coleçãozinha de Uncharted com os jogos. Ainda falta jogo, não tem todos aqui que existem, né? Mas tem desde o PS Vita, o 1, o 2, o 3, o 4, o The Nathan Drake Collection. Esse daqui é o do... Edição de colecionador do 3. Tem mais algumas figures aí do Uncharted. Aqui embaixo tem um pouco mais de Playstation. PS1 Fetch. E aqui fica a caixa do PS5. Fica aí pra compor essa prateleira. Tem algumas credenciais aqui de eventos. Essas credenciais é de Brasil Game Show. A maioria de Brasil Game Show. Tem umas aqui de Comic Con também. Tem umas de Comic Con. É basicamente tudo Brasil Game Show aí, tá? Tem mais uns violões aí, baixo, guitarra. Ó, esses dois aqui são meus, tá? Esse violão de aço, corda de aço é meu. A guitarra também é minha. Esse violão de nylon e esse baixo é do meu pai. Então, meu pai e meu. E aqui, então, é a minha mesa de trabalho. Ela não tá nem um pouco organizada. Tem umas bagunças aí. Mas o que importa é que tá aí, né? E, bom, ela é uma mesa em L. Super funcional. Aqui a gente puxa, né? Dá pra ver o mouse, teclado. Esse tecladozinho aí, ele é bem compacto, né? Então, ele não ocupa tanto espaço aí do negócio todo. Dá pra transitar bastante com o mouse aqui, ó. Então, é um setupzinho bem funcional, né? Eu já vou mostrar também o monitor e o PC. Aqui, eu deixo umas bagunças, né? Eu preciso organizar. Aqui tem umas cartas de Yu-Gi-Oh! Também, né? Que ficavam na parede. Eu acabei tirando elas. Mas eu tô tentando arranjar um lugarzinho pra elas. Minhas coleções de Yu-Gi-Oh! também que eu gosto bastante. Meus álbuns da Copa, que eu tenho feito alguns vídeos dele também. E vamos ver o que mais, né? O cenário aqui, né? O que compõe o cenário, vocês veem toda hora. Então, não vou ficar perdendo muito o tempo dele. Essas fitas de LED, cara, eu paguei bem barato nelas. E me arrependi, viu? Você vê que ela tá descolando, mano. A cola delas é muito ruim. Me arrependi, cara. Fita de LED tem que ser um negócio que, assim, tipo, barato sai caro. Você vai ter que comprar duas vezes. Porque a primeira vez que você compra, vai dar problema. E você compra uma melhor. Então, já compra da boa, tá? Qualquer fita de LED aí, não indico. Então, aí, compõe um pouco do cenário. Tem algumas estátuas. Minha placa do YouTube. Tem aí algumas do Dragon Ball também. Que é minha paixão. Edição de colecionador do Assassin's Creed 3. Uncharted 4. Tem umas do Kratos aí. Edição ali do Ryu. Do Street Fighter. Tem bastante coisinha aí. E, às vezes, eu ligo isso daqui também, tá? Isso daqui é uma iluminária com luz vermelha. Aí, ela dá uma iluminadinha, assim, bem sutil. Fica bonito também. Tem mais algumas outras aqui. E essa daqui, eu acabei de ver, cara. Que tá caindo. Vamos ver se consigo deixar ela em pé aqui. Mas, é do Tocha Humana, cara. Essa daqui, ela tem um problema de ficar em pé, cara. Que isso daqui não é uma estátua, né? É um action figure. Então, dependendo da posição que você deixa, cara. Ele não fica. Vou apoiar ele aí e depois eu arrumo. Mas, é isso. Beleza? E aqui, então, o meu setup em si, né? Tava vendo até o vídeo que eu postei hoje. Então, enfim. Eu sempre leio todos os comentários, tá, gente? O pessoal que comenta aí, eu dou coraçãozinho em todos, cara. Eu sempre tô lendo tudo. Então, obrigado aí a todo mundo que participa dos vídeos, tá? E aqui, então, tem meu tripézinho com o microfone. Esse microfonezinho aqui, ele é antigo, mas é muito bom, cara. É um Samsung Meteor, tá? A marca Samsung. Se eu não me engano, é Samsung que chama, né? E o modelo Meteor. É muito bom esse microfone, cara. Indico bastante aí quem gosta de gravação, quer fazer um canal no YouTube. Custo-benefício bem bom. Tem um pop filter aqui. Eu deixo meu headset aqui também. Headset. Ele é bem antigo, cara, mas eu não troco isso daqui por nada. Tá? Esse daqui é um Astro A40. Então, eu deixo ele pendurado aqui e o mix amp dele fica ali. A minha máquina aí, vocês já viram bastantes vezes também. É uma RTX, né? De placa de vídeo, uma RTX 2060. Um Ryzen 5 3600X. Acho que é isso, né? 16 GB de RAM. Enfim, um PCzinho gamer base aí. Mas, pô, mano, me satisfaz muito. Esse negócio da PlayStation aqui, eu acho lindo, cara. Minha sogra que me deu de aniversário no passado. Deixo aí em cima. Acho uma maravilha, cara. E deixa muito bonito. Independente de onde você deixa ele aqui, mano. Fica bem personalizado aí. Ele acende também, né? Tem um interruptorzinho assim, ó. Então, você acende ele, cara. Fica muito chique. Fica muito chique. Deixa eu sentar aqui então. Porque quando eu tô trabalhando, cara, é essa visão que eu tenho. É essa visão que eu tenho aqui. Eu não mostrei um negócio muito importante. Que é a cadeira. Deixa eu já mostrar a minha cadeira pra vocês. Isso daqui eu acho que é o principal do meu setup. De tudo. Não é computador, não é luz. É isso daqui. Isso daqui foi um investimento que eu fiz há um tempo atrás. Ela não foi tão baratinha, viu? Foi uns mil e pouquinho. Mas, cara, na moral. É uma cadeira sensacional. Sensacional. Ela tem vários níveis de ajuste aqui. Você pode aumentar, diminuir. Ela é esse tecidinho aqui que não esquenta nada. É muito bom, cara. Isso daqui também abaixa, sobe. Mano, sério. É muito boa essa cadeira. Já tá com anos de uso e ela tá inteira. E cadeira é aquela coisa, cara. Cadeira você tem que investir. Economize em outras coisas, menos em cadeira. Vale a pena, cara. Vale a pena. E vai te dar saúde, cara. Isso daqui é saúde, viu? Vamos ver. Aqui eu deixo um porta-retrato. Que eu ganhei na minha namorada. De Natal, do ano passado. Ai, te amo, né? E vamos ver. Ali tem algumas outras coisinhas também, né? Isso daqui é um filtro. Não é um filtro, não. É um... Ah, cara, como posso falar? É do ar-condicionado, né? Se encaixa ali pra tirar o ar quente. Ele sopra ar gelado. Isso daí sai o ar quente. Isso daqui. E aí sopra lá pra fora. Ali vai lá pra fora. Mas enfim. Aqui então é o meu monitor. Esse monitor aqui é um monitor de 29 polegadas. Ultra wide. Eu quero futuramente colocar um outro desse aqui. Pra estender. Mesmo monitor. Igualzinho. Mas eu vi que tá meio caro, cara. Tá uns dois mil reais esse monitor. Eu falei, ah, mano. Não vou colocar agora não. Porque não tem tanta necessidade. Essa aqui é a real. Sabe? Eu sou bem... Tipo, eu tô precisando? Tô ou não tô? Se eu tô, eu vou lá e eu compro. Se eu não tô, eu não fico gastando dinheiro a todas essas coisas não, mano. E tá me satisfazendo... Tá me satisfazendo bem um monitor só. Tá bacana. Eu uso, gosto. Então, fica aí. Tá? E eu deixo ele em cima, cara. Desse negocinho aqui. É um negocinho de acrílico. Foi super baratinho. Mas na hora de eu sentar, eu fico olhando direto. Eu não fico olhando pra baixo. Tipo, minha cabeça tá aqui. Eu olho reto. Eu não fico olhando pra baixo. Então, isso daqui é bom também pra coluna. Né? Esse bagulhinho aí, ele deixa um pouquinho mais alto. E ele também ganha uns espacinhos aqui, ó. Com uns porta-treco, né? Isso daqui é um carregador de celular. Apesar de ser da Samsung, o meu celular é Apple. Funciona. Então, eu deixo aqui também. O fio tá descascado ali, pelo amor de Deus. Não rela a mão nisso. Mas, enfim. Deixo aqui. Sempre coloco meu celular aqui. Ele carrega. Beleza? Por indução. Fica o Nintendo 3DS aqui. E aqui dentro fica o carregador dele com algumas bugigangas aí. Aqui tem um fone de ouvido também, que eu, vira e mexe, tô usando. E é isso, cara. Aqui eu ligo e desligo minhas iluminação, né? Aqui, ó. Aqui, essa daqui eu ligo e desligo essa. E aqui tem um outro que liga e desliga aquela. Então, aqui eu controlo tudo, mano. E, cara, meu setup é esse, basicamente. Não tem muito mais o que demonstrar. E, galera, eu acho que é isso, sabe? Obrigado a todo mundo que assistiu. Eu não falei, mas tenho essas duas câmeras. Eu gravo com essas duas câmeras aqui. Que tá até com um pouquinho de pó aqui em cima, cara. Olha aí. Tá até com um pozinho aqui. Mas é uma Logitech C920. E a câmera do PS5. Essa daqui é PS, que é do PS5. A Sony que me deu essa câmera. Nunca usei no Play 5, cara. Mas no computador ela é muito bacana, viu? Tem como você fazer umas mutretas aí pra colocar software no PC e tal. E rodar essa câmera no PC, que é o que eu faço. E é muito bacana. Vale a pena, viu? A caixinha dela tá até ali, ó. Não sei se dá pra ver. Mas, enfim, eu uso ela aí pra gravar aqui no PC. Além dessa C920 da Logitech. E, galera, eu acho que é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto. Tem uma aguinha ali da Madalena. Quando ela fica aqui. E aqui a Madalena é a nossa cachorrinha, né? Então, eu bloqueei todas as passagens aqui pra ela não ir pra lá. E quando ela tá aqui, eu fiz essa portinha. Se liga. Olha, uma portinha que você fecha aqui, ó. Mano, top. Fala aí. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. E até daqui a pouco em mais um vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí